As motos elétricas pouco são vistas por aqui, mas na Europa conquistam cada vez mais mercado. Agora uma fabricante italiana investe em melhorar a tecnologia da recarga dos veículos, o que deve atrair mais compradores ainda. Veja só! No debate sobre a autonomia entre as motos elétricas e as que usam gasolina, as movidas a bateria ainda perdem de longe. Mas isso pode mudar em breve, de acordo com a Energética e o ousado plano de oferecer carregamento ultra-rápido, 85% em 15 minutos. De acordo com Giampiero Testoni, chefe de tecnologia da marca italiana, que é considerada a principal empresa de motocicletas elétricas da Europa, um tipo de carregamento extremamente rápido está sendo implantado em vários modelos. A empresa acredita que há espaço para um carregamento ainda mais rápido, semelhante a uma curta parada em um posto de combustível para encher o tanque. Mesmo em meio à luta para se tornar mais popular com o público, a verdade é que as motos elétricas já estão em uma crescente. De acordo com um estudo feito pela Bikesure Insurance Services, empresa de seguros para veículos no Reino Unido, 50,3% dos motociclistas europeus são a favor da mudança total para motocicletas elétricas. E o resultado é liderado principalmente pela opinião dos condutores mais jovens. Agora uma novidade que vai animar os fãs de carros. A Renault divulgou as primeiras imagens do Renault Megane, o próximo veículo da marca francesa 100% elétrico. Olha só! A Renault finalmente revelou alguns detalhes do próximo carro elétrico da marca, o Megane E-Tec Electric. Pelas imagens divulgadas, é possível ver que a parte externa tem uma forma limpa e elegante. O veículo também traz, pela primeira vez em um modelo da marca, o novo logotipo da Renault. Já o interior do veículo tem um design mais futurista, com muita tecnologia embarcada. O carro vem equipado com piloto automático e um novo sistema de informação e entretenimento, baseado nos serviços do Google. A Renault não divulgou os detalhes do motor do E-Tec, mas ele deve ser um conjunto já apresentado pela montadora, com 217 cavalos. Ainda não há uma data marcada para o lançamento, mas é esperado que o modelo chegue ao mercado no início do ano que vem. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri